Vinícius, 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 não, Vinícius e Rubens, olha, olha, ele saiu, bateu no bola, hein, Rubens, bateu no bola, não sei, saiu, pô. Eu vou lá, osreados dentro, e o Levo, vai lá, o Levo, só vai vingar, é o vingar, pra agirar, não tem problema, pra agirar, não tem problema, isso aqui na banda me abri, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.